Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Manos, tudo tranquilo com vocês. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero passar pra vocês o changelog aí das mais novas atualizações aqui do RealDinx. Tá uma atualização muito boa que veio aí pro emulador, tá? Que pode ser que corrija muitos bugs gráficos, melhore a performance em alguns jogos. Então, vou passar um pouquinho pra vocês delas aqui nesse vídeo, ok? Começando aqui, né? Porque na versão 1.1.101 já vieram essas novas atualizações. É só você atualizar o seu emulador indo no site oficial ou clicando simplesmente, abrindo ele, né? O que você tem aí, que ele vai pedir pra atualizar. É só você clicar em sim, tá? Então, o que eles implementaram aqui nessas novas versões, tá? Um novo, uma reescrita, né? Do shader cache aí, de memória e de disco, tá? Isso vai fazer com que muitos jogos alterem sua performance. Você consegue ganhar um pouco mais de performance, corrigir alguns problemas gráficos, até mesmo de crash. Então, essas reescritas, né? De shader cache, galera, são muito bem-vindas, tá? Vocês lembram que foi feita uma parecida no Yuzu, tá? Quando veio o projeto Hades, certo? Então, aquilo lá foi sim um ápice do emulador, basicamente. Então, reescrita de shader, né? De memória, de shader cache de disco também funciona muito bem, tá? Claro que no começo pode ser que encontre alguns problemas, Mas é bem mais fácil de resolver quando você tem uma reescrita, tá bom? Então, isso vem de forma absurda aqui pro emulador. Espero que muitos jogos consigam uma performance muito melhor. E o que a gente vai testar no decorrer dessa semana também, quero testar alguns jogos com vocês aí, belezinha? Ou talvez até comparando com uma versão antiga. E os shaders antigos que vocês tinham na sua máquina aí, né? Joguinhos compilados, tudo certinho. Eles não serão excluídos, tá? Eles vão ser convertidos aí pro novo método de shader, né? Então, você vai iniciar o seu jogo normalmente, vai compilar normalmente. Isso é muito bom, né? Não precisa compilar tudo de novo, vai tá tudo certinho aí. Foi consertando também uma ligeira queda de performance que o emulador tinha, galera, nesse shader antigo também, né? Conforme você ia jogando, passando o tempo aí, entre uma, duas horas, mais ou menos, O seu FPS ia caindo. Você tava lá, por exemplo, 60 frames, ia pra 50, 40, dependendo do jogo em si, né? Então, isso também foi consertado com essa nova reescrita, que eu achei sensacional mesmo. Agora, pra você fechar um jogo que você já está jogando aí, vai ser um pouco mais rápido, Pois o shader cache agora não precisa ser mais compactado em um arquivo .zip, ele já vai diretão mesmo, né? E também agora é possível fechar o emulador enquanto os shaders estão sendo compilados, carregados aí, né? Na maioria das vezes, quando você ia fechar o jogo, ou quando tava compilando o shader cache, O emulador travava, você tinha que fechar no gerenciador de tarefas e etc. Agora, isso não vai mais acontecer, tá? Pelo que tá aqui no Change Log, então tô passando mais essa informação pra vocês aí. Texturas corrompidas também foram consertadas aqui, galera, em alguns jogos, Como, por exemplo, Mario Party Superstars, Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl, E a grande maioria dos jogos feitos na Unreal Engine 4, tá? Um exemplo deles é o No More Heroes 3, Shin Megami T6-5. Agora pode ser armazenado essas texturas aí pelo shader cache do emulador, E esses jogos provavelmente vão ser muito mais estáveis e com um desempenho um pouco melhor. Então, recomendo vocês testarem aí também. Foi corrigido por completo também os longos tempos de inicialização, né? O boot do jogo Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl, tá? Após a segunda execução do game, demorava um pouquinho aí, né? Pra fazer essa inicialização depois da segunda vez, Mas eles falaram que foi resolvido por completo esse problema, Agora tá show de bola pra iniciar o game aqui sem problema nenhum. Segundo os desenvolvedores, também foram corrigidos aqui falhas gráficas no game Yokai Watch 1, tá? E possivelmente em outros jogos também, tá? Recomendo vocês testarem aí jogos que estavam com glitches e etc. Alguma coisa flicando na tela, alguma textura bugada. Recomendo vocês testarem depois dessa reescrita, tá? Muitos jogos, como eu disse pra vocês, vão melhorar bastante em quesito gráfico, tá? E pode ser que melhore ainda mais também a performance. Isso que eu quero testar pra vocês, né? Também aí. E bom, pessoal, essa foi algumas das correções que tiveram nessa nova build. A principal delas, né? Como vocês podem ver, que a gente falou no início aí, Foi a reescrita desse shader cache. Eu acho que isso é muito bom. O Real Jinx, ele já tem uma precisão muito boa, né? Você pode ver que os jogos day one costumam, né? Costumam ser botados primeiro nele, iniciar primeiro nele. Mesmo com algum probleminha gráfico, ou até mesmo sem nenhum problema gráfico, né? Então a precisão dele pra esses jogos aí, no dia primeiro do lançamento, é muito boa, tá? E com essa reescrita, eu acho que vai ficar mais show de bola ainda, tá? Tô bem ansioso pra testar aqui nas minhas máquinas. A gente pode até fazer uma livezinha, testando aqui com vocês, beleza? Fazendo uns testes internos aqui. Qualquer coisa, eu posto mais vídeos, testando os principais games que vocês mais querem ver. Se quiser algum em específico, posta aqui nos comentários, que eu vou dar uma olhadinha e vou fazer esse teste pra vocês, ok? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu joinha. Seu joinha é muito importante, ajuda demais aqui na divulgação do canal. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade que eu trago aqui pra vocês. Queria agradecer também aos membros do canal que contribuem financeiramente pra eu continuar a produzir esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. Pra quem quiser se tornar um apoiador também, é só clicar no botãozinho seja membro ou pelos links na descrição desse vídeo. Fico por aqui com vocês, um grande abraço a todos, valeu, falou e até mais. Fui! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!